A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Couto, aonde hoje você vai ficar com uma forte revelação com o pastor Ezequias Silva. Não se tem mais moral ou respeito. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Tô falando dessa geração, querido vagabunda, de dia de hoje, não. Tô falando dessa geração que fica com a calça arrastando no meio da bunda e as menininhas de casa, que linda, ainda achar graça ainda, a calça caindo e a cueca aparecendo. Tô falando de geração que homem honrava a calça. Que homem apertava o cinto. A calça não cair. Tô falando de geração que quando rasgava mesmo um pouquinho, que ficava rasgadinho, a linha descosturava, entendeu? Querido, você ia todo desconfiado, entendeu? Sem graça e em casa, tirava a calça e costurava. Não tô falando dessa geração que as calças é tudo rasgada, até o pé da virilha e quase aparecendo o saco. Geração que for ensinada, geração, querido, que for educada. Pai de família que criou 12, 10, 15, 16 filhos e nenhum virou troço ruim. Nenhum virou noia, nenhum virou diabo, nenhum virou bandido e nenhum, querido, virou troço ruim, não. Todos trabalharam e foram educados e até hoje são homens sérios e têm famílias sérias. Tô falando de geração bem ensinada. Tô falando dessa geração preguiçosa, não. Se a mãe fizer a comida, eles comem. Se não fizer, eles morrem de fome. É. Se a mãe não fizer, sabe o que é que eles fazem? Vai no mercadinho, compra um miojo. Mexe na água lá, tem uns que vêm num copo do tamanho disso aqui. Só põe água quente dentro, eles farram assim, ó. E já bebe. Porque não tem coragem de fazer um arroz em casa. Não tô falando dessa geração descartável do dia de hoje. Entendeu? Pra não lavar um copo, pega um copinho descartável pra jogar fora. Acabou glória. Acabou glória.